Música Fala ai pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Yaki galera Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui no novo servidor Onde a galera aqui resolveu estar entrando aqui no servidor oficial Por que? Porque eu entrei no servidor do tio metralha, deu pau cara E aqui estamos com o Alê, fala dá um salve aí Alê E aí gente, beleza? De Bru dá um salve E aí galera, tranquilo? Biel E aí galera? Quem mais aqui? O Caio Salve O Mica E aí? E o Juan, cadê o Juan? Ele foi tomar um banho? Acho que ele foi Foi tomar banho nessa sábado hoje cara E o Vini, o Vini tá aí também ou não? Ele Ele teve uma triste história, o Juan Ele foi roubar o Castor O Castor teve Quis vingança Ah, mas também é isso aí galera E estamos aqui com a nossa série Friends galera Onde vamos dar continuidade No servidor oficial Por que a galera tava pedindo Entendeu? Então vamos ver qual é que é Vamos atrás de um lugar pra fazer a base Como é que é? Eu volto por uma Por uma jangada Esse lugar aqui tá muito cheio de construção A gente tem que procurar um lugar Eita, o Biel morreu O Biel morreu Então morreu pelo que? Ele se matou Eu acho que ele se matou É, esse server aqui pelo menos Deu pra ver que não tem povo aqui Que não tá É ativo, é ativo É, não fica parado né Olha lá Olha lá galera Vai Daqui 15 minutos galera O server vai cair Por que? No mínimo vai ter atualização Olha lá Tá vendo? Ó Então update 749.3 galera Atualização É a Tech Tire É a Tech Tire Olha lá galera Então novo vídeo aí falando sobre um pidente galera Então vamos ver o que a gente faz Será que é já? As armaduras Mas será que é? É sim É o 749 Cara eu tava tão ansioso pra essa atualização velho Eu não tô muito ansioso não cara Porque o pessoal já vai raidar meio mundo aí cara Isso aí dá medo Ainda mais com aquela armadura do Rex Não, armadura do Rex com bazuca, porcaria toda lá Mano, cê é louco Os cara vai ficar invencível Fica invenciado nesse jogo Mas só dá pra fazer essa armadura se matar boss Ah então aí É pra matar o boss Tá ligado que os cara faz esse esqueminha né Ah, os cara faz de tudo Os cara faz de tudo Já sei até uma tribo que tem rocket ascendente cara Ah então, e aí como é que o pessoal faz né Qual tribo? Ah, mandaram não divulgar É, mandaram Só mandaram Mandaram né, mandaram Mas cê tá ligado né Quem sabe assim fora do vídeo Assim até rola É então Nossa cara, tô pesado Mas é o seguinte Cês tão com ideia de fazer em outro lugar Todo mundo morrer e nascer em outro lugar Como é que é? Ah, tô cheio de lugar Ah, deitada Morrer mano Eu já tô com coisa pra caramba aqui rapaz Tô com medo Pelo erro aí que Tô com medo Demorou um pouco mais Essa linha aqui da frente ó Que tem uma pedra no meio Eu tava pensando em fazer uma casinha nela Só pra início Pra depois A gente achar um lugar melhor É não, se tiver Tá ligado que reto Direção drop verde A gente faz uma casa Até alguém Chegar ao nível de fazer a jangada É só pra não Pra gente ter um lugar né Ei Vou começar a roupar aqui velho Vou jogar sério aqui Vou começar a roupar Vou pegar a cor aqui Vou pegar a cor aqui Vou pegar o garoto aí Ô, tá vendo que é animal? Ah, dá pra pegar o couro aí Pé a coro dele Ai, faz um negócio aqui Faz um estilingue aqui Não dá, não dá Não dá, não dá Tem um corpo Você vem bicho aqui ó Você vem bicho aqui ó É só com um animal Mas aproveita a causa do caramba Eu não vi nenhum bicho até agora aqui ó Eu também não vi até agora Pega aqui ó Vou te lançar aqui umas coisas Já aprendi coisa de madeira aqui Não vi nenhum bicho até agora rapaz Eu só vi piranha mordendo eu Só isso É, eu tô vendo Vão matar as piranha pra ganhar XP É, só se for pra isso né Oh, e essa base aqui de espinha aqui do lado Cês viram? Ó, tem uma jangada ali na frente ó Cês viram lá E tem um player no Será que dá pra reclamar? Vão furtar a jangada dos caras Daqui, daqui quatro dias Ah, o cara tá lá O cara tá lá O cara tá lá Esse daqui daqui quatro dias Não tem ninguém que lhe jangada Falta a nossa pique É uma jangada aqui ó Daqui quatro dias dá pra reclamar Não, vamos furtar daqui quatro dias Vamos esperar quatro dias Daqui quatro dias Daqui quatro dias Se eu ver se o lugar aqui Tá quente né Já pra não ficar tão maçante Vamos atrás de um lugar pra fazer a A base A base Já a gente já faz Deixa eu ver Ok Eu vou atravessar aqui Vamos lá pro outro lado lá Que não vai ter jeito Tem que ser isso aí Ah, a metralha tá aí É o único jeito de atravessar esse rio aqui Eu já tô atravessando Puta aqui, Safikan Não, vamos lá Ilha de Pedra Onde tem um apedrono no meio Tem um rex ali Tem dois rex ali Olha os caras de rex Olha os caras de rex Caramba Tem negócio de rex aí já Ainda bem que é pve Porque se fosse pvp, tchau Ah lá, os caras vai rex lá Vai dar rex pra nós Quer ver? Ah, eu quero ver Ah, tá Vou ficar de boa Ficar de boa O cara vai dar rex Se eles tivessem com a tectire aqui Era só um tirinho Já era todo mundo Quer ver, mano Ele vai dar rex Ele vai dar rex pra nós Se ele dá o rex pra nós Nossa Não Não Ele vai dar Peguei o rex Peguei o rex Ele vai dar Ele deu Ele deu Galera Ele deu um rex Aí sim Ele deu um rex Ele deu um rex Ô, louco Qual era o número do servo mesmo? Qual era o número do servo mesmo? A minha letinha caído Ele deu dois rex Aí sim Aí, eu peguei outro Ah, vou Boa, rex, cara Galera, a gente chega aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu falar Obrigado Manda thank you pro cara Obrigado Manda thank you pro cara O cara é gringo Tá louco, velho Nossa, manda thank you pro cara, velho Qual era o número do servo mesmo? Falar é love you Hã? Love you Minha letinha caído Ó, pode pegar o rex aí Vamos dar um olê aí Quem que vai? Galera, acabou de ganhar o rex Ó, vamos fazer o seguinte Todo mundo sobe nos rex E fica em cima, tá ligado? Fica em cima só pra ir mais rápido Também nos rex Que isso, ele deu uma vinte aqui Deixa eu notar esse level vinte aqui Pera aí, eu caio Só dei Deixa eu montar no rex Só dei Aí, pera aí Galera, qual o número do server aí? Deixa eu montar no rex Pronto, agora leva nós aí Vamos lá Vamos pra algum lugar aí Ah, eu levo, eu levo, eu levo Galera, acabamos de ganhar um rex aqui em vídeo, né? Os caras ajeitou pra gente Aí sim Aí sim Agora por onde vamos? Vamos pra frente, hein? Pra cá, vingar Vai Agora que nós tá forte, bora dar um rolê Pelas áreas aí mais Mais perigosa, agora dá pra andar É, o Uber paga nós, aí sim Ah, agora dá pra gente Pô, louco Dei um soco aqui, cara Eita Até tomei uma porrada aqui Então, mas aí Agora, agora, galera Vocês viram aí em vídeo, cara Ganhamos um rex O pessoal aqui ajudou a gente Eu caio do rex Eu caio do rex Pera aí Pera aí Eu caio do rex Um monte Um monte de negro em cima do rex É, aí eles pensam assim Eles falam Nossa, meu Deus do céu Que isso Que isso, cara É o busão, cara Deixa eu Deixa eu tirar um ataque Vamos lá, pera aí O cara já tá dentro do rex Tá todo mundo em cima do rex Tá, pera aí Deixa eu tirar Eu tô dentro do rex aqui Um cara segurando na minha mão, véi Olha lá Espera o outro rex chegar do ar Cadê o outro rex? Cadê o outro rex? Claro, não tem que ter um abraçado Porque... 307 Eu caio que tá me abraçando 27, beleza Vou até anotar aqui, ó E aí, ó Só um... Olha lá Level 20 E esse aqui é level 27 Show de bola, cara Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente acha Eu tô morrendo, cara 149 de deno É, vamos em frente aqui Vamos que eu tornei essa base aqui Tô morrendo? Pera, eu vou botar uma carne pra ele Vou tentar botar algumas frutas dentro do rex aí É, coloca aí É mesmo, mano, o rex Antes que ele... Pode pegar aí, metrote Pode pegar aí, gente Ah, tem um peixe aqui Pera aí, pera aí, pera aí, ó É, vamos formar esse scoil aí, pô Forma eles aí Ô, gás Nós ganhamos dois rex, gás Nós ganhamos dois rex, gás Aí sim Vamos matar ela, vamos matar carbonemes Só que agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma basezinha aí pra proteger esse trem, né, meu? É, ó Olha lá, o server vai em cinco minutos, galera Ih, vamos em cinco minutos achar rapidamente Vai, gente É nível 140, hein Epa Tudo isso? Vai todo mundo, vai todo mundo aí, ajuda aí Vai, pode matar aí, vai Vai, vai, eu já desci Já tô de segurança É, o bonemes vai dar mil t-sp pra cada um Eu tô aqui em cima, cara Eu tô aqui em cima Ai, ai, tomei uma Tomei uma Corri Caramba, vamos deixar Vamos deixar Muita carne dentro dos rex É Vamos Tem que pegar agora A gente tem que pegar também o Como é que fala? É... Bastante couro pra fazer a A cama, né? Eu tô com 41 couros aqui É, então Aí já dá pra fazer a cama De andar Deixa eu ver se dá pra liberar Ó, tem um Tem um Tem um Tem um Aí, ó De Lofossauro Faz a cama aí Que quando eu cair Vou confundir De ficar em algum lugar Deixa eu ver aqui Meu Deus Esse rex tem dois mil de vida Dois mil? Dois mil de vida Mano, não sei porque eu liberei isso Ah, cheguei, tô chegando Pera Eu tô aqui na ilha de pedra, gente Eu morri de algo Um monte de saio Um monte de saio do rex Deixa eu ver A tartaruga me matou Não, a gente vai fazer uma cama aqui Vamos ver onde é que dá pra pôr o lugarzinho Tem, tem Vamos fazer isso rápido Antes que o server reinicie É, vamos, vamos, vamos rapidinho Vai aí pra cima aí Vai aí pra cima aí Vamos deixar os rex Cuidado que ainda tem o Hubeck do server Quando ele reinicie Isso, 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 sobe aí pra cima Que isso, mano Quando eu vi um cara vindo com o rex, mano Eu não acreditei Mas eu não entendi Por que que eles deram o rex? Eu não sei Eu falei, ó Eu falei, ó Eu falei, cara Que tal aqui, ó Tem pau de metal e tudo Que tal? É, então, mas aqui se a gente fizer A gente mata o respaldo de metal, entendeu? Olha o player Olha o player ali dentro da casinha, ó Vamos tentar fazer do outro lado ali Do outro lado dessa montanha Eu preciso de fruta Tem fruta aí em algum lugar, hein? Ó, no rex Nada pra... Cai, 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 cai Ô, o cara caiu lá Pera, pera, pera Gente, eu não sei nem onde é que vocês estão Alguém sai do rex Qual rex? Ó Aí Mas ganhou dois rex, Leandro Ó, metralha, ganhou dois rex Tá na cabeça do rex Eu não vou cair, cair Entra aqui no rex aqui, no 20 Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pera aí Sobe aí, metralha Pera aí Tá todo mundo em cima? Faz igual Faz igual Eu não, eu não, eu não Eu não Eu tô aqui no lugar onde é que a gente matou Acabou, né, miss? Vou delitando a floresta Opa, vou cair Ah, você tá aí aí atrás? Pera aí, deixa eu pegar a frutinha Ih, alguém volta lá pra buscar o... Deixa eu pegar a frutinha Ó, eu acho mais fácil a gente fazer aquele esqueminha que eu falei A gente pega Faz uma fundeixa E já coloca a cama Ó, já tem tudo pra função principal Tem coro aqui na... Pera, eu achei vocês Alguém vai aprender, oi? Eu tô vendo o t-rex Eu tô vendo o t-rex Tô chegando aí, gente Beleza Acho que é melhor Tipo assim, ficar aqui até o servidor cair Certo, concordo Porque se a gente fizer uma casa Vai dar rollback A gente vai perder a casa Eu tô com medo de a gente perder até os dinossauros Não, mas rollback não dá não Será que não vai dar? Não, não dá Ah, eu já coloquei a fundeixa aqui, metralha Só pra caso o servidor caia Daí tem... Furo nos rex Ah, você colocou a... Ok, que tem golzinho Você colocou já a fundeixa? Sim, tá aqui em cima Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a... A cama já E deixar a cama pronta Pelo menos se cair a gente tá... Se não fosse esse... Esse... Essa atualização aí Né, estava andando até agora, véi É, naí ia tá... Já tava andando aí pra ver se... Caraca, véi Deixa eu pegar o coro aqui Eu acho que eu vou te ajudar aquele... Eu vou te ajudar aquele gringo até de amigo, véi Que isso... Que isso... E todo mundo falando de gringo, cara É, aquela situação Gringo, ele é melhor do que alguns BR Porque tem uns BR que não serve que eu entrei Porque o BR queria tudo se matar É Cê é louco, mano Eu só vi um gringo vindo com dois RECs em direção a gente Eu falei assim Pronto, vai reclamar pra nós E não é que era verdade? Eu já vou do outro lado da ilha agora E o mais interessante É um macho e uma fêmea O macho e uma fêmea Pior que é um macho e uma fêmea É, macho e uma fêmea Ô, cê é louco É, botar pra cancelar esses bichinhos aí Tem RECs pra todo mundo A gente faz o seguinte É... Faz a cama aqui Só pra ver Porque o server vai cair, né, galera? O pessoal que tá assistindo o vídeo É Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer a cama só pra garantir Porque eu... É... A gente não vai matar o respawn aqui de metal Porque não compensa E isso daí prejudica a gente no server também Então a gente vai só colocar aqui a cama Só pra gente ter um lugar pra nascer E depois pra ter os bichos Olha lá O server vai... Vai reiniciar 15 minutos? Oxi? Ué Não, ele já vai reiniciar já Então coloca a cama... Cama rápido Deixa o Zex no... No neutro Qualquer coisa alguém atacar eles Algum bicho assim Atacar eles a... É Pelo menos ele se defende Ele se defende Aham Pronto, deu-se Deu-se ouviu o neutro aqui Acho que todo mundo ouviu Pronto Eu não tô acreditando nisso Vamos lá Mano Na hora que eu falei pronto Vai reclamar, velho Não, mano Eu fiquei feliz pra caramba Foi na hora Já estamos com a cama Já estamos com a cama Já estamos aqui no sistema Que a gente precisa aqui Ganhamos dois rex sem ter nada, velho O que que aconteceu? O que que aconteceu? Nem eu tô acreditando Mas é o seguinte Já sabe o nome do título, né? É, então Já sei, né? Então, galera Isso daí É apenas A introdução da nossa série Friends, galera Onde a gente vai estar no oficial aqui Espero vocês jogando Sei que muitas perguntas vão rolar Qual serve a metralha? Qual serve tu tá? É o 307PVE NA, né? No caso E estamos aqui com a galera toda Muito obrigado vocês Por ter jogado aí com o Tio Metralha Agradeço vocês de coração Mesmo pelo carinho Que vocês têm tratado a gente Se não fosse por vocês inscritos O canal não estaria assim Então, muito obrigado O Biel, o Mika O Dibru O Ale O Hauan, né? Hauan Ele não tá aí, né? Ele não tá aí Ah, tá Ele saiu Ah, então beleza Então, agradeço a todos vocês Muito obrigado Quem que faltou? O Caio, o César Valeu Biel Tamo junto aí, cara Muito obrigado mesmo E a gente vai fazer A gente vai fazer Uma base enorme Nesse server, beleza? Não, fechou É nóis É nóis Então vamos lá Vou tá finalizando o vídeo Vocês tem alguma coisa pra falar? Vocês tem alguma coisa pra falar? Obrigada a oportunidade De poder gravar com você Ajudando a construir a base É, porque a série vai continuar aí, viu? A gente não vai sair desse server, não Esse server aí A gente vai continuar até o fim Não Pode deixar Lógico que não Olha o Rex que nós ganhou, né, velho? Deixa eu ir pra trair É, então Você é louco Eu vou colocar nome nesse Rex Eu não tô aguentando Então é nóis Falou, valeu Então é nóis Falou